Vou direto para as ruas de Três Lagoas, onde está ela, a querida, a nobre, olha, a chiquérrima Mari Verdun, Mari Verdun, TVC Empresa, opa, precisando renovar a habilitação ou tirar, o local é esse, não é mesmo? Isso mesmo, Israel Espíndola, estou aqui na rua Elvírio Mário Mancini, número 552, essa é a minha localização desta sexta-feira, estou aqui no Alto Escola Estrela, que olha, está com o mês de aniversário, viu? O mês de aniversário, oito anos de Alto Escola Estrela aqui em Três Lagoas, que tem história, é, que tem muita história, história, muitos alunos, né, já se formaram por aqui, já tem sua CNH na categoria A, B, C, D, enfim, e é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje, como é mês de aniversário, tenho certeza que os jovens que estão fazendo 18 anos, né, estão fazendo 18 anos aí, o que que pensa? Em tirar a habilitação, então é aqui no Alto Escola Estrela, vem comigo, você, a nossa audiência também, porque nós vamos bater um papo com a Gislaine e ela vai tirar todas as nossas dúvidas aqui do Alto Escola Estrela. Vem comigo, o pessoal já está aqui, ó, atendendo, o pessoal já está aqui, né, sabendo valores, como que funciona, e a Gislaine, como eu falei para vocês, já está me aguardando para a gente tirar todas as dúvidas. Gislaine, seja bem-vindo ao TVC Agora, é, muito obrigada, né, por essa parceria que vocês já têm com o Grupo RCN, tem um tempo, e olha, esse mês, mês de outubro, é o mês de aniversário do Alto Escola Estrela? Isso mesmo, esse mês nós comemoramos 8 anos de Alto Escola Estrela, né, 8 anos formando os novos condutores aí, transformando vidas. E olha, gente, transformando vidas. Eu quero falar com você, porque aqui no Alto Escola Estrela, gente, se você não sabe, é o Alto Escola que tem a maior e mais nova frota de carros, não é isso mesmo? Isso, carro e moto, né, a gente sempre vem renovando a nossa frota, né, estamos com carros novos, motos novos, tudo para atender nossos alunos com o melhor conforto. Isso aí, gente. E olha, vindo aqui no Alto Escola Estrela, você pode aí, né, tirar todas as dúvidas, a equipe já está aqui, ó, pronta para te atender, todo mundo pronto aqui para tirar dúvida, seja a primeira habilitação, seja a mudança de categoria de CNH, não é isso mesmo, Gislane? Isso mesmo, nós trabalhamos com a primeira habilitação, né, com a adição e também com a mudança de categoria, tanto para D quanto para E. Agora a Três Lagoas está virando um polo, né, então bastante gente está procurando mudar a categoria e nós temos a D e a E, que facilita bastante o pessoal a conseguir esse emprego, né, nessa área aí. Isso mesmo, olha, e primeira habilitação? Estava falando ali fora, Gislane, porque o jovem, o jovem faz 18 anos, ele quer o quê? Ele quer tirar a CNH, né, ele já quer ser independente o mais rápido possível e aqui na Alto Escola Estrela tem preço bom, inclusive, ó, inclusive nesse mês de aniversário, então aproveita, você que vai fazer 18 anos agora em novembro, está fazendo hoje 18 anos, não perde tempo, vem aqui na Alto Escola Estrela e já vê como que funciona, quais são, né, os primeiros procedimentos a fazer aí? Olha, então, fez 18 anos, já vem aqui, fez 18 anos hoje, amanhã já passa aqui para a gente dar entrada no seu processo de primeira habilitação, nossos planos estão bem facilitados, hoje com 100 reais você já consegue dar entrada na sua primeira habilitação, tá? Conseguimos fazer o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão, temos na promissória também, então dá para facilitar bastante a vida do aluno. Com certeza, gente, com certeza, e olha, você estava falando, né, de trabalho, hoje, aqui em Três Lagos, a gente necessita muito, né, de se locomover, então você fez 18 anos, é uma ótima oportunidade você vir, né, já tirar suas dúvidas, já dar entrada na sua CNH, mas também nós temos aqueles que tem CNH A e B, né, e quer aí a CNH D, né, D, E, então passa aqui também. Como que funciona? Qual que é o tempo que tem que ter, Gislaine? Por exemplo, eu tenho a minha A e B e eu quero tirar a D, como que funciona? Você tem que ter dois anos de B, né, para a gente fazer a adição da D. Aí, depois que você fez a adição da D e quer fazer a E, um ano de D a gente já muda para E, tá bom? É bem, bem tranquilo. Olha, gente, tá vendo? É bem tranquilo. E outra coisa, sabe o que eu quero falar? Aqui no Autoescola Estrela, maior índice de aprovação, exatamente, maior índice de aprovação de Três Lagoas. Então, você vai ficar aí quebrando a cabeça, procurando outro lugar? Não, já vem direto aqui, já vem direto aqui, conversa com a Gislaine, conversa com todos os pessoais aqui que ficam aqui para te atender, né, a equipe aqui, né, o time Autoescola Estrela para te atender e também, né, fazer você aí tirar a sua primeira CNH. Gislaine, agora fala uma coisa, quantos alunos, mais ou menos, vocês estão aqui hoje? Quantos alunos hoje? Nossa, bastante. Ó, nós estamos com uma turma já de 21 alunos só no teórico, né? Isso porque já tem alunos fazendo práticas, então é bastante aluno mesmo. Não tem como eu te falar um número exato de alunos. Mas é para mais de 100 alunos aí, a gente já está fazendo tudo, encaminhando tudo certinho. E eu queria falar também que nós, aqui da Autoescola Estrela, somos a única autoescola que trabalha com o PNE, né, com um carro adaptado para os alunos que precisam e têm essa necessidade, tá? Nós somos a única autoescola e, se precisar, nós estamos aqui pronto para atendê-los. Que bacana, gente. Olha esse diferencial muito importante. E ó, falando aí com o jovem de 18 anos, você sabe que o jovem é ansioso, né? Sim, muito. Eu não sou jovem, mas eu sou ansiosa. Eu também, eu também sou muito. E eu quero te perguntar, veio aqui, tirou a CNHB, passou em tudo, está tudo certo. Quantos dias aí para estar com a CNH em mãos? A CNH física de 15 a 20 dias, né? E a digital, no máximo, 7 dias. Tem alunos que, com 2 dias, já está lá a digital, já está dirigindo. Eita, Israel, hoje está muito mais fácil, né? Na sua época e na minha, não tinha esse negócio de digital, não. A gente tinha que esperar chegar a CNH. Mas hoje, muito mais facilitado e aqui no Autoescola Estrela, muito rápido. 7 dias, você já está com a digital na mão, no celular, né? E aí, em 15 dias, você falou? Isso, de 15 a 20 dias, no máximo, chega no endereço cadastrado. Olha, gente, vem para o Autoescola Estrela. Rua Elvírio Mário Mancini, 552. Não tem erro, aqui vai estar a Gislaine, vai estar toda a equipe. Você vai tirar suas dúvidas, tanto você, né, que vai tirar sua primeira CNH, quanto você que vai mudar a categoria. Já falamos aqui que o Autoescola Estrela é o autoescola que tem a frota, a maior frota e mais nova frota aqui, tanto de carro quanto moto. E ainda, né, tem o diferencial do carro aí para você, né, que é especial, precisa aí de um carro adaptado. Aqui no Autoescola Estrela tem também. Gislaine, fala mais uma vez para a gente a forma de pagamento. Olha, aqui nós trabalhamos com a promissória e no cartão, né? No cartão você pode dividir em até 10 vezes sem juros, né? E a promissória, você dá uma entrada, o restante fica em 5. E assim dá para fazer tranquilo. Tá vendo? Você jovem, tá começando agora, não tem cartão de crédito, ah, eu não posso tirar minha habilitação porque eu não tenho um cartão, não tenho limite, não. Aqui faz na promissória também. Você dá uma entrada mínima? 100 reais. 100 reais. 100 reais você dá de entrada aqui no Autoescola Estrela e já pode dar início aí na sua habilitação. Gislaine, muito obrigada. Olha, são 8 anos de Autoescola Estrela, mas eu tenho certeza que vai vir 20, 30, 40 anos de Autoescola. Tenha muito sucesso, muitos alunos aí para vocês ensinarem, ainda mais nesse trânsito de Três Lagoas que está complicado, né? Então, ó, passa aqui no Autoescola Estrela e fica aqui o nosso agradecimento. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? E vem aí, está fazendo 18, vem para cá. Vem para cá. Israel Spindler, eu não estou fazendo 18, eu queria estar fazendo 18, sabe? Mas quem sabe mudar uma categoria aí? Você já pensou dirigindo carreta? Já pensou? Nossa, se dirigir no carro já ninguém me aguenta, imagina carreta. Eu volto com você aos estúdios.